o E aí o que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer que não há nada, não há nada. Não há nada, eu não tenho nada, mas eu disse que não há nada, mas não tem nada. E se derrubar, o senhor quer dizer, ele quer dizer que os dois não conhecerem, não tem o que eu quero dizer. Ficou a vontade por estar aqui. Para você colocar isso. O tema mais. Amado. Foi o dia Soa f Store G 안. Foi resumo. É fássido. É bosta. Essa aqui é bora. Agora, que o�TO vai ter. Vai ter. Vai ter. É a мне. Cara é o Signor. É a Kitise. A drove. Man. É a cara é a棒. Tem a vyse. O que é isso? A maior parte da terra é a maior parte da terra. A maior parte da terra é a maior parte da terra. Ah, ok. Olá, sejam vocês. Ainda não, não, não. Ah, não, não. Não, não, não. o 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